Hoje a gente volta com a série que vocês tanto pediram contando histórias de brasileiros aqui na Austrália Tô aqui com a Cris Oi gente E ela vai contar sobre a profissão de babá aqui na Austrália Cris, vamos começar falando sobre as diferenças Porque não existe só a palavra babá aqui na Austrália, né? É Quais são as variações? Babysitting, Nani, Nanny, né? Au pair Au pair é aquela que dorme na casa, a mãe geralmente tem um quarto disponível Ela dorme lá, ganha um valorzinho, todas as contas estão inclusas Tem a Nani que é a que fica mais tempo com a criança, vários dias, várias horas por dia E a babysitting é aquela que faz esporadicamente, tipo duas horas por dia, um jantar na noite que a mãe vai fazer Ela toma conta da criança E você trabalha com? Nani e babysitting Faço os dois E esse, você estava, é que eu já conheço a Cris há algum tempo E a Cris, ela já, desde o início da Austrália, já trabalhava com isso, né? Sim, foi o meu primeiro emprego aqui, e único E você já tinha inglês? Não Como que funcionou? Como que você decidiu assim, quero trabalhar como babá e vou seguir esse caminho, vou fazer isso, vou fazer aquilo Como que você sabia o que você queria e como chegar nessa profissão? Eu desde que cheguei aqui, eu falei pro meu marido que eu ia ser Nani e ponto final Eu não ia fazer outra coisa, a não ser que também eu não ia ser a louca de ficar trabalhando Tentando, tentando, tentando e não conseguir, né? Se passasse três meses e eu não conseguisse nada, eu ia procurar outra coisa Mas aí eu fui, fiz o curso de Fresh Aid, comecei a pesquisar, vi que era que as mães pediam muito O Fresh Aid é muito essencial Tirei o Double CC, né? Que é como se fosse um Policy Check É mais voltado pra empresas, mas muitas mães estão pedindo hoje Você imprime alguma coisa? É, você faz um cadastro naquele site do NSW E aí você faz o cadastro lá, comparece ao local, comprova que você é você Paga uma taxa que eu acho que agora tá 70 dólares ou 80 E você recebe um número E toda vez que a mãe solicita ou alguma empresa solicita esse número Se registra, eles conferem lá no site se você teve alguma coisa negativa contra você Se você fez alguma coisa com alguma criança As pessoas reportam lá Ah, interessante É, como se fosse uma ficha suja ou limpa E aí eu tirei isso e fiquei tentando Tentando, olhando sites que tem vários sites da Dinani Depois eu posso te passar, você pode colocar na descrição Aham, posso colocar aqui na descrição E nada acontecia, nada acontecia Uma mãe ou outra entrava em contato, nada acontecia Aquilo já foi me agoniando Mas o que você colocava no currículo? Porque você não tinha experiência Sim, não, eu falava, eu fui super verdadeira Eu falava que eu já tinha cuidado das minhas sobrinhas no Brasil Que não era nenhuma mentira Até disponibilizei o contato da minha cunhada, das minhas amigas Mesmo no Brasil, se a gente quisesse ligar E nada acontecia Uma ou outra me ligava, fazia uma entrevista e tal, nada Aí um belo dia, eu falei, quer saber, eu fiz um anúncio no Gumtree Muito sincero, sim, com o inglês do Google Translator Então assim, não tenho vergonha Muito sincera É falando de onde eu vim, eu era brasileira Minha idade, qual o meu objetivo aqui Qual o tempo do meu visto O Ben quer participar também O tempo do meu visto E que eu não tinha muita experiência Mas que eu tinha frustrinho E muita vontade E botei lá Falei, seja o que Deus quiser Isso já fazia quanto tempo você estava procurando? Uns três meses? Três meses, por aí Recebi alguns contatos Até que eu recebi o contato de uma família brasileira E ela falou assim Estou precisando de uma pessoa exatamente como você Porque o meu marido é Ozzy Eu sou brasileira Mas eu quero que a minha filha escute português Fale português também E eu quero te conhecer Aí eu fui E foi a minha primeira família Eu fiquei com ela todos os dias da semana Durante dois anos e três meses Comecei a cuidar dela Ela tinha três meses de idade E fiquei com ela até ano passado Então, Cris Não precisa de um curso profissionalizante Não é exigido Que, igual em algumas profissões Por exemplo, de personal trainer Que você precisa ter um curso Um certificado Você pode trabalhar Por uma experiência pessoal Sim E fazendo aí o curso de First Aid Isso Eu acho muito importante O curso de First Aid com CPR Que é o curso de ressuscitação Inclusive, esse curso é muito importante Você Ele Pra quem trabalha em Child Care Ou pra quem tá fazendo curso De Child Care Ele é exigido Que você renove ele a cada ano O First Aid não Mas eu Gosto de me reciclar todo ano Eu acho de extrema importância Porque, assim As crianças Elas se machucam real No parquinho É Não é Não é brincadeira E às vezes você acha Que nunca vai acontecer E quebra Machuca a cabeça Machuca um dedo Você tem que saber O que você tem que fazer, né É como você agir Até pra você precisar Ligar pra uma ambulância Você saber o que aconteceu O que você fez Quais procedimentos você fez E 99% das mães pedem Curso de First Aid Foi essencial Eu paguei agora Foi 100 dólares Tá? Um curso de um dia inteiro De 5 horas Onde você aprende tudo Tudo, tudo Bem completo Bem completo E quais são os conselhos Que você daria Pra quem quer trabalhar Na área? Eu acho que o mais em pouco Um dos principais É você gostar de criança Mas gostar real mesmo Sabe? Você não gostar Não gostar porque é fofinho Gostar de cuidar Porque a criança não vai estar Sempre de bom humor Ela não vai estar fofinha sempre Criança é igual a gente É Ela acorda de bom humor Ela acorda irritada Ela tá muito bem de manhã E de tarde Ela tá irritada Tem que limpar cocô Tem que limpar cocô Tem que limpar xixi Sabe? Vômito A gente sabe que a vida De estudante aqui na Austrália É muito difícil A gente sabe que a gente Conta cada dólar Cada centavo Mas eu acho que Nessa profissão Principalmente Você tem que botar O amor pela criança Pelas crianças Acima do seu salário Eu acho que pra você Ter um sucesso No que você tá fazendo Fazer bem Eu acho que isso é o principal Você gostar de criança Acima Independente do É do valor É que você vai receber Né? Em segundo lugar Eu acho que é muito Eu acho que pra conseguir Famílias Eu acho que você tem que ser Flexível Falam-se que O valor da hora É 25 dólares Né? Mas a gente sabe Que a realidade Aqui na Austrália Muitas vezes É impossível Uma mãe te contratar De 8 da manhã E 5 da tarde E te pagar 25 dólares a hora Então eu acho que É importante você ser Um pouco flexível Até pra você E pra pessoa Lógico Você não vai baixar Pra 15, 16 Mas chega num acordo Onde é bom pra você E bom pra pessoa Você vai ter uma família única Você vai ter um emprego De segunda a sexta Que é o que todo mundo sonha Que tem um emprego De segunda a sexta É puxado? É puxado? É bem puxado Mas eu Pra mim Eu prefiro muito mais Eu ter uma família só A semana inteira Do que ter várias Várias picadinhas Várias picadinhas Eu trabalho 2 horas Numa hoje 2 horas na outra tarde 2 horas amanhã em outra Você não tem Você não cria vínculo Com as crianças A criança não tem Referência com você Uma outra coisa também Que eu acho que é muito importante É a hora da entrevista Né? Porque a hora da entrevista É punk, né? É ali que você vende Que você se vende Então assim Não tô falando que Não vou falar de roupa Adequada ou não adequada Pra você ir fazer uma entrevista Mas se você for fazer Uma entrevista Você não vai conversar O seu foco não é a mãe Eu tô aqui O meu foco não é a Priscila É o Ben Então assim Eu vou sempre De legging De camiseta Eu sento no chão Com a criança Eu tô conversando com a mãe Eu tô interagindo com a criança Não tô sentada aqui só Não, mas e aí Priscila O foco é a criança A mãe vai te avaliar Nesse momento Se você sentar lá E você não interage com a criança A criança tá lá Quieta Num canto Como é que a mãe vai te avaliar? Ótimo conselho Eu escuto muito isso Foi das mães Ai, gosta de participar Tá, né? Pronto Então falando de bebê Eu tô aqui Pronto Tô aqui participando Todo babado Mas estou aqui, pessoal Que vocês gostam de me ver Né? É Dá risada lá, pessoal Dá risada lá Oi, gente Cris, como é que funciona esses sites Pra procurar emprego de Nani? Você faz um cadastro, né? Dizendo as suas... Os seus skills, né? Os cursos que você tem As experiências que você tem E do outro lado A mãe faz o anúncio dela Dizendo Ai, eu quero... Tenho tantos filhos Tá, idade tal Preciso de Nani Pra tais e tais dias Tais e tais horários E aí... Como dizer? Como se fosse um Tinder Ah, sim Se dá match ou não Se disponibiliza A mãe aceita ou não Marca uma entrevista E você vai E você já conseguiu alguma coisa por lá? Nunca consegui Porque... Já conheci pouquíssimas pessoas que conseguiram É bem complexo, assim As mães pedem muita coisa Muita coisa que eu não sei nem o que é Algumas vezes E muitas não retornam Eu consegui mesmo pelo Gantry Que também eu dou um aviso Que é... Você tem que ficar bem Como tudo no Gantry, né? Que a gente conhece Você tem que ficar alerta, né? Com quem te procura Sempre marca num lugar público Pra você conhecer a família A não ser que você tenha certeza Que é uma família genuína Né? Eu já marquei vários Estrais em parquinhos Na praia Tomar um café Ah, muito bom Mas eu recomendo É botar anúncio lá Só tomar cuidado, né? Sim Uma outra plataforma Que também tem muito De babysitting É o SIC Podemos dizer que a profissão De babar É uma profissão Que dá pra se chegar Na Austrália Sem inglês E conseguir emprego Dá Dá Com muita vontade Corre atrás Sem medo Dá Dá sim Tem muita família brasileira Que te procura E tem muita mãe também Que não fala português Que fala só inglês Que tem paciência Sabe? Eu fiz babysitting Pra uma mãe Que ela deixava escrito É pra mim Pra eu usar Transleito Ela deixava tudo Pra mim Assim, olha Ele dormiu Mas ele vai acordar Daqui a pouquinho A mamadeira Tá na geladeira Não sei o que Eu só botava o tranjeito Legal Obrigada Cris Pelas informações Informações valiosas Pra vocês Da profissão de babá Espero que vocês tenham gostado Desse primeiro vídeo Da série Essa série Foi uma série Que a gente começou Lá em 2016 Aí ficou aí Na geladeira Por um tempinho Agora estamos voltando Com ela E provavelmente Uma vez por mês A gente vai ter um vídeo De uma profissão Diferente com o brasileiro Não esquece De seguir a gente Nas redes sociais A gente tá lá Sempre postando Tudo em tempo real Se inscreve aqui no canal Pra receber alerta De vídeo novo E a gente se vê No próximo vídeo Tchau Tchau